Olá, gênios e gênios! Voltamos com mais um vídeo sobre a Manhã para Sempre. E hoje você vai saber quem realmente é o pai do filho de Aurora. Isso mesmo! Acompanhe a seguir! Eugênia Silva Na telenovela Manhã para Sempre está uma dúvida muito grande em relação ao pai do filho de Aurora. Apesar da personagem ter dito que o pai é Santiago, os telespectadores continuam na dúvida. E isso porque Bárbara Greco, a terrível Hiena, armou para que Camilo abusasse da pobre menina, antes de saber que ela era sua filha. Bom, mas quem realmente é o pai do filho que Aurora espera? Ela garante a todos, com todas as forças, de que o pai é Santiago. E ela está certa. Sim, é Santiago. Mas ao descobrir o abuso e sobre a gravidez, Santiago não acreditará que o filho é seu, assim como Aurora previu. Quem confirmará a Santiago que o filho é seu será Fernanda. Ela revela a Santiago que o homem que estava com a Aurora quando ela fugiu da fazenda era Camilo. Santiago, chorando, diz que Camilo sempre lhe tomou as coisas mais importantes, para depois jogá-las fora como lixo. Fernanda responde que há algo que Camilo jamais irá tirar dele, que é seu filho. Santiago se emociona quando o Fernando lhe conta que a Aurora espera um filho dele. E aí, pessoal, tirei a dúvida de vocês? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva aqui no canal para mais novidades sobre a manhã para sempre. Deixe o seu joinha nesse vídeo que super ajuda, tá bom, pessoal? Conheça o nosso canal Fala Gênio e nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.